Gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a esse vídeo, eu espero que esteja tudo ótimo por aí Nesse vídeo eu vou trazer um tema polêmico Brincadeira, não é polêmico não, mas me deu vontade de falar sobre isso Porque eu fiz um post, um post na verdade, um Reels, lá pro Instagram Se você ainda não me segue, vou deixar passando aí na tela pra você E gente, eu recebi alguns comentários que eu pensei assim Bom, ou é maldoso ou é desinformação, porque também pode acontecer Porque criticaram o fato de eu colocar um perfume da Avon como um perfume com cheiro de rica num preço bacana E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas realmente conhecem todas as fragrâncias da Avon? Ou tem aquela, né, aquela coisa, aquela negação ali de aceitar que tem produto muito bom num preço acessível também nessa marca Enfim, selecionei os meus cheiros de rica da Avon Eu espero que vocês gostem desse vídeo e venham conferir Vou começar com os mais antigos pros mais novos, tá? Mas não é tão antigo assim, na verdade, em relação aos que eu selecionei Ó, peguei esse que até a caixa eu acho bonita Sabia que eu acho interessante essa faixa aqui? Me lembra coisas assim, meio de decoração, me lembra um jarrinho, sei lá, eu curti muito E tem aqui o desenho da flor, que é o que dá nome pra esse perfume, gente Que é o Heart Flower Solar Narcissus Tem também o Night Orchid, que é o roxinho, também é bom Mas ele no fundo tem um cheirinho de claro de ovo na minha pele Então esse eu não adquiri E esse não tem, na verdade, quando lançou esse segundo Eu lembro que muita gente ficou assim Mas será que vai ter aquele roncinho que tem no primeiro? E não tem, tá? Ainda bem que não tem E olha só como ele tem o frasco bonito, é todo dourado Inspirado aí nessa coisa solar, nessa coisa também do Narciso Sempre que comento dele, eu comento da lenda de Narciso Porque é interessante, né? É uma visão mitológica que traz um quê também aqui de vaidade, de beleza E tá representado não só na fragrância, como também no frasco, gente Nossa, que avião temoroso Passa, meu filho, vai ser feliz Que barulho chato Mas enfim, gente, esse perfume tem uma leveza muito gostosa A tampinha aqui diferente, que bonita, ó Parece uma cuba, né? E ele tem um frescor, uma citricidade Um cheiro gostoso de fruta Gente, eu não lembro se ele tem frutas Eu não anotei aqui as notas Deixa eu ver se na caixinha diz Cheiro de pêssego, sabe? Uma fragrância luxuosa com conforto ensolarado Uma combinação surpreendente da suculência do néctar de damasco Por pouco, quase acertei Com encantamento da flor de Narciso amarela e luminosidade do âmbar Ele tem um adocicado de fruta, sim Que me lembrou o pêssego Mas tudo bem, pêssego, damasco, parecido, né? Essa coisa da fruta amarela Doce, fresca, limpa Não é aquela fruta extremamente cítrica, ácida Nem aquela fruta extremamente doce e cremosa, né? É uma fruta leve, gostosa Uma adocicada sutil Uma sensação de frescor muito gostosa, né? Também vindo aí por conta desse Narciso Gente, esse aqui é o puro cheiro do luxo e da riqueza, tá? Maravilhoso Tem uma fixação que eu considero boa Tá razoável, né? Razoável Cinco horas Cinco horas não é tanta coisa assim Mas também não é tão fraco, né, gente? Então, entre razoável e boa E tem uma projeção muito legal Durante a evolução eu sinto como se ele quisesse dar uma fechadinha Ficar um pouquinho como se fosse atalcado Mas não chegar a atalcar, não É só uma leveza, assim, de aveludar Tá? Fica bem especial Uma fragrância muito gostosa Uma fragrância diurna Uma fragrância festiva, tá bom? Quem não conhece, vale muito a pena conhecer Faixa de preço Eu acho que o Heart Flowers tá custando em 100 reais, tá? Mas sempre é bom dar uma olhadinha no site Porque tem promoção rolando A revista não acompanha há muito tempo Porque a minha consultora é online Inclusive pode ser a sua consultora também Porque pra todo o Brasil dá pra comprar através do link da Laura Que fica aqui na descrição E ganhando aí 15% de desconto na sua primeira comprinha no espaço dela Usando o cupom que tá aqui na descrição, tá bom? Então eu só compro no espaço da Laura, que é minha parceirinha Então eu não vejo a revista há muito tempo Mas no site o preço oscila, tá? Então tem épocas que tem promoções bem legais Vale a pena conferir Vou pegar o segundo Deixa eu ver Falei o mais antigo, não vou lembrar Eu acho que é esse aqui Surreal Magic Esse quando lançou, gente Que felicidade Que alegria Mas você vai me dizer Ué, mas é um perfume super doce Esse perfume já deve ter uma vibe batida Eu até concordo com você, tá? Surreal Magic Ele tem uma vibe batida Por quê? Porque ele parece Good Girl E que já é um perfume bem batido Só que esse aqui, gente Lembra muito a versão do Good Girl Leger Que é aquele que tem a nota de doce de leite Que tem aquela sensação de cremosidade mais acentuada E não fica tão amadeirado quanto eu acho que fica o primeiro, sabe? Ele no final me lembra bastante também a versão do Surreal Utopia Esse eu não tenho porque na minha pele a fixação dele é baixíssima Então eu preferi não tê-lo, tá? Já que tinham outros parecidos no mercado Mas o Surreal Magic, gente Ele fixa bem Ele projeta bem E ele tem um dos cheiros mais gostosos Em perfume doce que eu já senti Quando ele lançou Eu falei pra vocês Ai, gente Que é apaixonante Tem um cheiro de doce de leite Um cheiro de caramelo Um cheiro de leite condensado Nossa Gente, é muito bom É muito bom, tá? A saída dele, assim É a coisa mais absurda Bom absurdo Lembrando da novela É a coisa mais gostosa que eu já senti, assim Em perfume doce Zero pra mim Zero DNA de Avon Parece realmente um importado Pra mim ele é a cópia Esculpida em Carrara Do importado Extremamente gostoso E depois ele vai evoluindo pro floral amadeirado E esse doce de leite fica mais em segundo plano Até sumir Tá? Ah, na minha pele ele não fica até o final não Depois some E fica só a sensação do floral amadeirado Com toque de frescor Não fica tão pesado Tão intenso Quanto o importado Mas assim Do começo até o meio Ninguém vai dizer Que você não tá usando o perfume importado mesmo Então, gente Um perfume aqui que também Surreal Acho que é 50, 70 reais Jogando pra cima Mas eu acho que não chega a 70 reais não Será que comentou? Mas entre 50 e 70 reais, tá bom? Eu lembro que ele já apareceu no site Por 36 reais Então é um preço muito bom Vale a pena ficar de olho Agora a minha xodózinha por Blanca Serenity Oi gente Desde que lançou Eu me derreti por ele Na verdade eu me derreti por vários aqui, né? Porque realmente são muito gostosos, tá? Muito especiais Mas o Serenity Ele é muito fácil de usar Porque assim Eu amo Surreal Magic Amo Mas no calor Tipo hoje Hoje não tá tão calor assim Tá 26 graus Mas a sensação é que o rio tá sempre abafado Então às vezes Perfume doce no sol Me incomoda E eu sou uma pessoa mais diurna Do que noturna Aí eu acabo deixando esses assim Só pra eu namorar Mas eu uso mais perfumes frescos Perfumes florais E o porblanca Serenity Ele é a minha vibe toda, né? Tem aquela sensação Muito gostosa da floralidade Das notas cítricas também Não vou borrifar em mim não Porque eu vou sair E vou ficar com muito cheiro Diferente Ó, esse aqui já tem um Que mais azedinho Diferente do primeiro que eu mostrei Tá? Ele tem uma sensação mais suculenta, né? Não é tão adocicado Aqui tá dizendo que a gente Tem a combinação da pera Das flores aquosas Da margarida E do musk Ô gente Já ouvi dizer que ele parece Com o Daisy de Marc Jacobs Eu não conheço o Daisy Se já conheci Faz muito tempo Sabe? Não me recordo A ponto de bater aqui E falar Nossa, o Daisy Não chega tanto Eu só lembro de ser um perfume fresco De fato Assim como esse Aqui é um perfume fresco Mas não sei dizer pra vocês Se parecem Mas por conta das margaridas Algumas pessoas fizeram esse comentário Ele é bem mais azedinho Do que o primeiro que eu mostrei, né? Menos doce Mais gostoso pro calor Mais dia a dia E também tem um refinamento, sabe? Não fica com aquele cheiro De perfume muito baratinho Não Fica com cheiro de perfume Mais sofisticado também Então seja pela leveza do musk Seja pelo toque do floral Aqui das margaridas Ou da aquasidade, né? Das flores e da pera também Isso faz com que ele fique Um perfume mais tranquilo Mais princesa Mais menina Só que não é aquele Princesinha rosinha Aquele princesinha frutadinho Não É mais no sentido da delicadeza Mas ele é fino Sabe? Ele me lembra mais uma mulher elegante Do que uma menininha princesa Olha, em mim A fixação dele É uma fixação ok Pra ser um perfume leve Então Umas seis horinhas Na quatro a seis horas Vamos botar assim Ele tem uma projeção Um pouco menor Do que a dos outros dois Mas também tem Uma boa projeção É um perfume delicioso Combina muito Acho que eu vou trabalhar com ele hoje Porque ele tá com a minha vibe Então eu já escolhi aqui O meu perfume do dia Dá licença Pra mim também ficou com essa pegada De perfume caro Do cheiro ali Que lembra logo Perfume importado Perfume que tem uma pegada diferente Porque perfume nacional A gente associa A cheirinhos como natura Que tem aquele cheiro De frescor De matinho De frutinha Não sei se vocês são assim Eu tô falando a gente Mas sou eu na verdade Eu associo muito perfume nacional A esse cheiro frutado Tanto que a primeira vez Que eu senti o Bella De Nina Ricci Eu falei Caramba, ele parece um perfume da natura Esse cheiro de fruta Esse frescor Esse toque baunilhado Pra mim é uma convenção Dos perfumes nacionais E aí quando a perfumaria nacional Lança um perfume mais bombástico Ou um perfume assim De uma leveza maior Menos adocicado Acaba me remetendo A cheiros importados E o Imari Eclipse A primeira vez que eu provei Eu fiz Gente, ele é um perfume Muito gostoso Muito chique Eu não sei se eu tenho as notas dele Mas eu acho que ele tem Uma fruta Deixa eu ver aqui Ele tem a combinação Da pimenta rosa Com tuberosa E o patchouli Não é uma flor Mas eu sinto uma fruta roxa Acho que eu já falei Sobre isso aqui Na resenha dele, né Ele me remete Ele sai terroso Esse patchouli Ele já sai assim Embora ele esteja na base Você sente ele logo de cara Ele sai terroso Algumas pessoas Compararam ele ao coco Mademoiselle Por conta dessa pegada Chipre, né Por conta do floral Um pouco mais cítrico E avalilhado E aí juntou o patchouli E lembrou do coco Mademoiselle Até vou entender No começo Mas assim Eu acho que eles tem Caminhos totalmente diferentes Então não indicaria Ah, se você gosta de um Vai gostar do outro Não acho não Mas sei lá Nariz é Cada nariz é uma sentença Então se você achou Eu também super vou entender Eu só não posso indicar Para você Como um similar Do coco Mademoiselle Porque eu não achei Que ficou nesse tanto parecido Mas aí, gente Esse quê cítrico dele Já vai ficando mais Manso Esse frescor Vai sendo invadido Também Por uma sensação Cremosa Que pode ser essa tuberosa Mas eu sinto como Se tivesse uma fruta Aqui, menina Uma ameixa Uma mora Uma fruta assim Roxa E doce Sabe Ele fica bem gostoso Bem gostoso Na minha pele Ele fica super doce E cremoso Então por isso Que ele não me lembra Mais a sensação Que eu tenho De elegância Do coco Mademoiselle É mais um cheiro De mulherão Um cheiro de perfumão Ele fica muito Muito gostoso Olha, eu não senti Ele parecido Com os outros Imari Mas eu vi Algumas pessoas Falando que parece Não achei não Eu nem diria Que ele é um avô E nem diria Que ele é da linha Imari Ele fica especial Gente Ele fica com Um quê de frescor Um quê suculento Né Desse frutado Que eu sinto Pode ser um frutado Psicológico Mas eu sinto E não fica aquele cheiro Clássico da tuberosa Que Ai, dizem que a tuberosa Lembra uva Mas será que esse cheiro Não é uva não Mas pode ser a tuberosa Que tá dando essa cremosidade Lembrando uma fruta Né Pode ser, gente Pode ser Eu sei que eu sinto Esse lado muito Muito proeminente nele E aí o patiolique Tá super E aí o patiolique Tá super terroso nele Quando a gente borrifa Começa a ficar mais adocicado E leve Tá E perde aquela sensação De terra molhada Enfim, ele pra mim É um dos melhores Que a Avon tem no momento Eu acho ele maravilhoso Foi um dos que eu mais usei Quando chegou Gostei de verdade, gente E ele fixa muito Ele projeta muito Se eu estivesse um pouquinho Menos quente Ele era uma opção ótima Pra eu ir trabalhar Mas eu tô mais na vibe Agora por causa do solzinho Que tá fazendo Do... Como é que é o nome? Por Blanca Serenity Tá? E ele tá mais fresquinho Pro dia de hoje Mas esse também É muito, muito bom Pra trabalhar Pra fechar Um que de cara Eu estranhei muito Foi Far Away Splendoria Gente, eu gostei dele Mas assim No primeiro momento Eu acho que eu tava esperando Sentir alguma coisa Do Infinity Ou do Glamour Que são os que eu gosto mais Né São os meus favoritos Os outros que lançou Eu gostei Que lançaram Eu gostei Mas não viraram amor Como é o Infinity E o Glamour Sabe? Que são aqueles que Já sequei frascos Tenho backups Enfim Sou alucinada Indico de olhos fechados Os outros eu gostei São perfumes bons Mas não foram amores Da minha vida Se eu tivesse que desapegar Desapegaria Se falar assim Vai ser descontinuado Beleza, ok Não foi aquele amor, né? E o Splendoria Foi assim, tá? Eu experimentei E falei Olha da cor da minha unha Eu experimentei E falei assim Poxa, é super gostoso Mas não Eu minto Eu experimentei E falei assim Nossa, super perfumão Mas será que eu achei gostoso? Não sei, sabe? Eu fiquei pensando muito isso Não sei Não cheguei a uma conclusão Se eu gostei dele ou não Mas aí eu continuei usando Falei isso pra vocês na resenha Gente, ainda não sei Se eu gosto Não foi? Falei pra vocês E aí, enfim Fui Não digo nem que eu fui usando Porque eu não fui usando Mas assim Fui conhecendo melhor Testando melhor Até pra eu ter um bom Um bom motivo Motivo não Um bom Gente, qual é a palavra? Ter conhecimento Acho que é isso Ter conhecimento Pra poder falar sobre ele Com vocês Em outros vídeos e tal Enfim Ele tem aquela nota de oud Que é uma nota difícil Não é todo mundo que curte Aquele amadeirado muito intenso Amargo Me lembra até a sensação também Da copaíba É um amadeiradão mesmo Pra quem gosta de amadeirado Só que também é muito doce Esse eu acho que tem ameixa Eu sinto meio que igual Porque as coisas tem ameixa Mas esse eu acho que tem sim Tem sim, olha Ele tem a ameixa esplendor Com o de branco E a sensualidade da baunilha São três notas base Que você sente realmente, tá? A ameixa muito cremosa Muito doce O oud Eu não sei a diferença do oud Pro oud branco Mas dá pra sentir o cheiro do oud Esse amadeirado mais amargo E também dá pra gente sentir A sensação doce da baunilha E a baunilha de Madagascar Que é a baunilha que tem nessa linha E aí, gente Ele ficou um perfume diferentão Mas um perfume bem gostoso Hoje eu posso dizer Eu acho ele um perfume gostoso Agora o toque muito amadeirado É uma coisa que me incomoda Em alguns perfumes Porque ficam muito fortes Eu tenho vários gatilhos Pra enxaqueca Moro em cidade quente Então acaba não sendo o amor Da minha vida Mas ele é um perfumão Muito marcante Muito noturno Talvez de todos que eu mostrei O Imari Eclipse E eles Sejam os mais Com uma pegada Assim De festa Ou de mulher sedutora Mulher Aquela mulher que tá sempre Muito arrumada Assim Muito produzida Maquiada Cabelo arrumado Unhão Me lembra mais eles Então doce Então doce bem amadeirado Com um toque Meio oriental Meio diferente Mas um perfumão Fixa horrores Fixa e projeta Na verdade Horrores Uma vida Gente Então foi um bom Portfólio Tá Escolhi pra vocês Escolhi pra vocês Fraganças Muito incríveis Que eu tenho certeza Que vai combinar Com o estilo De várias pessoas Diferentes Ou de pessoas Que assim como eu Usam de tudo Depende do dia Depende da vibe A gente acaba Se identificando Com uma coisa Ou com outra Ou que ama Ter um cheirinho Assim Pra de vez em quando Falar Nossa que cheiro Bom Onde eu usaria Esse cheirinho Sabia que as vezes Eu faço umas brincadeiras Assim gente Eu seleciono looks Cheirinhos Acessórios Mesmo quando eu não vou sair Eu gosto gente Dá uma sensação De que eu tô Curtindo Sei lá Eu faço isso As vezes até mostro No Instagram Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Vou deixar um beijo Bem grande Especial e carinhoso Pra cada uma de vocês Obrigada pela participação De sempre Pelos nossos Bom dias Boa tarde Boa noite Nossas saudações queridas Que vocês sempre estão aqui Mostrando que tem alguém Do outro lado Isso é tão gostoso Então muito obrigada gente Pela companhia Espero encontrá-los Nos nossos próximos vídeos Se Deus quiser Pode ser no vídeo extra Daqui a pouco Pode ser no vídeo de amanhã Em outro vídeo aqui do canal Mas eu espero que vocês Estejam gostando do conteúdo E continuem aqui Então bom? Até a próxima Tchau, tchau